Música Estamos de volta e agora você vai ver que a palavra do momento é economizar. Mas acredite, para gastar menos é preciso investir. Uma alternativa que vem dando muito certo é a geração e o aproveitamento de energia alternativa. No Paraná, sete usinas utilizam a biomassa para gerar energia. E até 2020 a intenção é que pelo menos outras dez sejam construídas. O preço gasto para construir essa usina de energia em uma cooperativa que fica em Maringá não foi baixo. Cerca de 40 milhões de reais. Mas se a gente pensar que por ano é possível poupar com ela 10 milhões de reais, começamos a enxergar esse investimento com outros olhos. Afinal, a usina é a responsável por gerar toda a energia necessária para a cooperativa que está entre as maiores do estado. Como vocês podem ver aqui, a gente está na área onde a gente recebe o combustível, a biomassa. Atualmente a gente utiliza o cavaco de madeira, de eucalipto e também o bagaço. Esse combustível é levado até a caldeira por sistema de transporte e ele cai numa fornalha. Lá em combustão, ele gera um calor e essa temperatura vai aquecer a água. Essa água vai virar vapor. E consequentemente depois ela vai para a turbina, que vai estar rodando a uma velocidade de 8.500 RPM. E essa turbina está acoplada a um gerador que faz o processo de geração de energia. E a biomassa utilizada para gerar toda essa eletricidade é basicamente bagaço de cana e madeira de eucalipto. Só que, ó, não é só esse pouquinho aqui não, viu? Somente neste barracão aqui atrás de mim estão armazenados mais de 20 mil toneladas deste material. Até por causa dessa imensidão aqui que eu preciso utilizar esses equipamentos de segurança. Boa parte dessa biomassa vem de madeiras de reflorestamento que pertencem à própria cooperativa. Desde que foi instalada em 2009, o equipamento tem feito a diferença por aqui. Na época, risco de falta de energia, então ficamos autossuficiente em energia com a implantação da cogeração. E o preço da biomassa que nós queimamos ao fazer o vapor viabilizava esse investimento. Hoje está valendo a pena? Tem que compensar? Não, vale a pena ainda, principalmente agora que no mercado a energia está com preço elevado. Então, o nosso custo de geração é menor do que a compra de energia no mercado. Qual que é o plano futuro? Continuar usando? Sim, ampliar a detenção da biomassa, que é o nosso objetivo, porque dependemos muito da biomassa. Inclusive, na época de aprovação do investimento, a biomassa era um valor e hoje subiu bastante o preço. Até porque usinas de álcool estão consumindo a biomassa, que é o bagaste de cana, para gerar a própria energia deles também. De acordo com o presidente da Coapar, atualmente existem sete usinas no Paraná que utilizam a biomassa para gerar energia. Até 2020, a intenção é que pelo menos outras dez sejam construídas. Qual o grande atrativo disso? É uma energia que já está no interior do estado. Nós poderíamos estar atraindo indústrias para o interior do estado e nessas regiões de produção, facilitando o aumento do número de empregos, o estímulo do crescimento regional. Tem todo um lado socioeconômico muito positivo para a produção disso. Além do grande ganho da biomassa sendo utilizada para a produção de energia. Mas há, claro, uma necessidade de uma relação muito boa com o governo do estado e a própria Coppel em participar de todo esse processo, que é a Coppel, é a distribuidora do estado do Paraná. Em havendo essa relação comercial, vamos dizer assim, a Coppel participando disso, ela seria o grande comprador dessa disponibilidade de energia. Até porque ela é a distribuidora. Então isso favoreceria no sentido de haver investimento para que essas indústrias possam estar cogerando. Na opinião dele, quem investe nesse tipo de energia não se arrepende. Nós temos esse potencial nas unidades de produção e o que mostra a realidade atual da diversidade climática é que a matriz energética brasileira, só em hidroelétricas, ficou muito frágil essa segurança. E o mundo todo está partindo para fontes renováveis. Então, no Brasil é muito calcado na hidroelétrica e temos agora essa oportunidade muito grande no país, por sermos o maior produtor de açúcar e álcool do mundo, a disponibilidade, além do bagaço, da palha de cana de açúcar. O que nós cogeramos no ano passado, daria, vamos assim, para atender um município semelhante a Londrina, vamos trazer uma realidade ao nosso estado. O potencial que temos ainda na usina, e ainda podendo até expandir mais que isso, daríamos para atender hoje a região metropolitana de Maringá e de Curitiba. Ou seja, os grandes e maiores centros do estado poderiam estar sendo atendidos por energia cogerada da biomassa. E vamos agora ao Tiradúvidas sobre dívidas rurais.